Os senhores Aluado, Rabicho, Almufadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? Chegou agora aqui no Caldeirão Furado, então pode deixar de ser trouxa e se inscreva nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e receber cada vídeo novo assim que eles forem postados. Você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e ter acesso a conteúdos exclusivos, emojis exclusivos pra usar no chat ou nos comentários aqui dos vídeos e também selos que vão ao lado do seu nome e mudam gradativamente de acordo com o tempo que você é membro. Você também pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão Valeu, que fica aqui no canto, ó. Assim você doa uma quantia dentre essas disponíveis e o seu comentário fica em destaque aqui pra eu ler entre os outros comentários com mais facilidade. Mas se você não conseguir se tornar membro agora nem conseguir ajudar com o botão Valeu, não tem problema não, nem grila com isso. É só você deixar o like nesse vídeo que já ajuda demais, beleza? Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade do quadro Magia do Cinema esse quadro incrível que eu trago todos os segredos os bastidores, cenas deletadas detalhes que vocês não perceberam nos filmes hoje nós vamos ver 72 segredos dos bastidores de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A direção do quinto filme da saga foi oferecida para o Mike Newell que dirigiu Harry Potter e o Caliço de Fogo mas o diretor tava bem cansado por ter dirigido o filme anterior e então decidiu não ficar com o quinto filme. Foi então que David Yates foi contratado pra ser o novo diretor da franquia. O Yates tinha finalizado um outro projeto bem diferente, havia pouquíssimo tempo e aí acabou entrando aí em Harry Potter e ele era bem conhecido por seus temas mais políticos por conduzir produções com temas mais políticos o que acabou sendo bem útil ali a partir de Ordem da Fênix, né? Porque a trama vai ficando muito mais política. Só que não foi só de um novo diretor que Harry Potter e a Ordem da Fênix precisou. Pela primeira vez, era preciso contratar um novo roteirista porque Steve Kloves que havia roteirizado todos os filmes anteriores decidiu não roteirizar Harry Potter e a Ordem da Fênix. E foi então que Michael Goldenberg que foi responsável pelo roteiro de Peter Pan lá de 2003 assumiu o roteiro de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Depois de Harry Potter e a Ordem da Fênix ele roteirizou vários outros filmes mas um deles, aquele filme bem ruim do Lanterna Verde com o Ryan Reynolds que ele que é o Lanterna Verde. Os dementadores retornam em Harry Potter e a Ordem da Fênix. As criaturas macabras que foram apresentadas ali no terceiro filme voltam, só que dessa vez com uma pegada mais diferente. Você vê que em Ordem da Fênix eles estão mais rápidos eles não usam capuz. E toda essa mudança foi vontade do David Yates que queria que eles fossem mais físicos porque os dementadores eram mais espectrais no terceiro filme. Eles eram mais lentos e tal. E aí o David Yates quis mostrar que tinha alguma coisa embaixo da capa. Por isso que deixou eles ali sem capuz eles eram um pouco mais violentos e mais rápidos. Pra fazer a cena onde o dementador levanta o Harry pelo pescoço o ator Daniel Radcliffe foi pendurado em um suporte na parede que o levantava porque obviamente o dementador é todo criado por computação. Nossa, falar criado por computação é uma parada muito jurássica, né? Tipo, é criado digitalmente. A carismática e meio atrapalhada da Aurora Ninfadora Tonks foi interpretada por Natalia Atena. Mas antes de Natalia Atena uma outra atriz seria a Ninfadora Tonks era a Kelly MacDonald. A Kelly MacDonald tava na mira da produção mas o David Yates não deixou que ela fosse a Ninfadora Tonks. Ele falou não, não, não vamos trocar aí essa aí não vai rolar eu não sei por que motivo mas aí a Natalia Atena que acabou sendo escolhida. Mas a Kelly ainda atuou dois filmes depois em um filme de Harry Potter. Ela é a Dama Cinzenta a Helena Ravenclaw a fantasma que fala com o Harry sobre o diadema. Pois é inicialmente ela que seria a Tonks você sabia disso? Nos livros o cabelo da Tonks é descrito como um rosa chiclete um rosa bem forte. Já nos filmes o cabelo dela é roxo. Essa também foi uma mudança do David Yates porque ele não queria que a personagem Tonks fosse de forma alguma associada a Dolores Umbridge que usa muito rosa no filme. Então eles acabaram mudando a cor de um rosa chiclete e um roxo. E pra dar essa cor aí no cabelo da atriz Natalia Atena a produção levava em média ali uns 30 minutos por dia. Quando a guarda avançada vai resgatar o Harry lá na rua dos alfeneiros eles ficam em posição e convocam suas vassouras. E vocês repararam que a vassoura do Moody é diferente de todas as outras vassouras? Ela tem uma cadeirinha e a perna dele fica pra frente. Isso não é uma questão só estética não. A vassoura do Moody é dessa forma porque o personagem é uma pessoa com deficiência. Ele não tem uma das pernas ele tem uma prótese no lugar. Então fica mais acessível pra ele usar a vassoura daquela forma com uma cadeirinha ali com um banquinho e com o apoio de pés na frente. Muito legal esse detalhe, né? Enquanto os personagens voam de vassoura a gente passa por vários cenários de locações do filme. Aquele rio que eles passam é o rio Tamiza. As torres são Canary Wharf e esse navio que eles passam ali o Harry e a Tonks até brincam ali de desviar do navio é o navio-museu HMS Belfast pontos muito famosos do Reino Unido. O portão que a guarda avançada atravessa ali pra chegar até o Largo Grimauld fica em Claremont Square. Algumas cenas externas foram feitas ali como a externa ali do Largo Grimauld número 12. Já a casa dos Black precisou ser inteiramente construída em estúdio. Foi construído em um set. Não tinha como fazer a filmagem na locação real. E é muito legal porque a estrutura da casa realmente se movia. A casa da família Black foi inspirada em esconderijos da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial. Aqueles esconderijos subterrâneos nas casas. Já o teto alto da casa e os corredores finos eram propositais pra passar uma sensação de enclausuramento. Uma sensação de que a pessoa que vive ali tá presa, se sente presa. Que é mais ou menos o sentimento que o Sirius tinha constantemente naquela casa. Então, através desses detalhes eles queriam passar esse sentimento do Sirius pro espectador. A decoração da casa dos Black é de longe uma das mais interessantes quando a gente fala de bastidores. As paredes são cobertas com seda porque a seda é muito mais fácil de desgastar e de fazer parecer velha. Já a maioria dos móveis que tem na casa são móveis de verdade que foram comprados em leilões. Leilões de coisas antigas, de móveis antigos. A prataria que tem na cozinha também foi comprada. A maioria das coisas foram compradas em leilões. E os lençóis nas camas foram tingidos com um cinza meio encardido pra dar esse aspecto de muito velho. É incrível tudo que envolve a produção de um filme, né, cara? É muito, muito legal. Eu adoro Os Segredos dos Bastidores. No livro Ordem da Fênix o Harry acaba tendo uma conversa com o Sirius onde ele fala sobre alguns de seus antepassados mostrando a árvore genealógica pro afiliado. Eles precisavam reproduzir essa cena no filme. Só que no livro só é falado alguns nomes. Então o David Heyman que é o produtor ligou pra J.K. Rowling que é a autora dos livros e falou assim olha, precisava fazer a árvore dos Black aqui, eu precisava de alguns nomes será que tem como você ajudar a gente? E aí 15 minutos depois ela enviou um fax com a árvore genealógica completa dos Black ali, completa não pelo menos com sete gerações com um monte de nome mais de 60 nomes e aí toda a tapeçaria foi pintada à mão. Inclusive um detalhe muito legal é que esse manuscrito da árvore genealógica dos Black foi leiloada e o dinheiro foi convertido para uma instituição de caridade e quem arrematou o lance desse produto aí foi ninguém menos que o Daniel Radcliffe que tinha 16 anos na época. Monstro o elfo doméstico da família Black quase foi cortado dos filmes e se não fosse a autora ele teria sido totalmente deixado de lado é que ela falou não, ó a gente precisa dele aqui porque mais pra frente ele vai ser importante então ele tem que ficar e aí eles acabaram fazendo tanto que as cenas com ele a maioria das cenas com o monstro foram feitas depois apesar do monstro ter sido criado de forma digital foi usado um ator pra fazer os movimentos faciais do elfo o ator Timothée Batson também deu voz ao elfo doméstico e mesmo tendo sido criado de forma digital ali com a captura dos movimentos sociais dos atores a produção fez uma maquete do monstro pra ser usado em cena porque o que eles faziam eles colocavam lá a estátua do monstro a maquete do monstro pra ver como que a luz funcionava no ambiente como tudo funcionava na maquete dessa forma pra criar digitalmente ficaria muito mais fiel entendeu a luz o ambiente além disso eles colocaram a roupinha da maquete e andavam com ela pra capturar os movimentos pra reproduzir isso no computador da forma mais parecida possível com o real a cena onde Harry e Arthur estão no metrô dos trouxas foi gravada na estação de Westminster o ministério da magia é subterrâneo certo ele fica ali no subterrâneo de Londres pra você entrar nele pelo menos pela entrada de visitantes você tem que usar uma cabine telefônica onde você disca o número 62442 e pra galera aí que não é da minha época da era jurássica talvez não entenda por que esse número mas se você pega os celulares antigos telefones que tinham teclas você vai ver que em cada número também possui um conjunto de letras três, quatro letras e esses números representam as letras que formam a palavra Magic quando você mandava SMS quando não existia WhatsApp nem nada do tipo você usava esse sistema de digitação ali pra conseguir escrever as mensagens e aí 62442 forma Magic muito, muito legal o local onde a cabine telefônica se encontra é Scotland Place e o mais da hora disso é que nessa área é onde fica o ministério da defesa de verdade então a produção quis colocar o ministério da magia por ali porque eles queriam que fosse relacionado de alguma forma com o ministério da defesa de verdade e falando o ministério da magia aquele local incrível foi todo construído aquilo é um set e ele foi o maior set construído desde Câmara Secreta que o set da Câmara Secreta tinha sido maior até então então quando chegou a Ordem da Fênix o ministério da magia é que se tornou o maior set e ele levou 22 semanas pra ser construído e não aparecem mais do que 10 minutos no filme esse cenário meus bruxos tem nada mais nada menos do que 30 mil azulejos 30 mil azulejos colocados um por um aí um detalhe os azulejos não eram azulejos de verdade você acredita que isso daí era papelão pois é era papelão com uma tinta muito espessa que dava o ar de ser alguma coisa mais rígida como um azulejo algo muito bem feito a gente tem que tirar o chapéu porque parece azulejo de verdade a aparência do ministério da magia essas colunas curvas que tem são inspiradas em antigas estações de metrô de Londres o set do ministério da magia é realmente enorme muita coisa ali é física mas algumas coisas também são CGI eles complementaram com CGI por exemplo existem alguns escritórios que são físicos já outros foram adicionados digitalmente assim como o fundo do átrio também foi adicionado digitalmente além disso a estátua do bruxo é digital enquanto a estátua do centauro do duende e do elfo são físicas e um detalhe muito legal sobre o set é que ele foi construído para ser destruído bom pelo menos parte dele nesse filme a primeira vez que o navio aparece ele está segurando uma planta mimblos mimbletônia foi um presente da sua avó e o mais legal é que essa planta é um animatrônico ali controlada por rádio a produção realmente construiu uma estrutura que ficava por dentro ali e que eles ficavam controlando por rádio para a planta interagir com o ator Matthew Lewis e também é no quinto filme que nós somos apresentados a Luna Lovegood a excêntrica personagem foi interpretada por Evanna Lynch e a história da Evanna Lynch e como ela chegou até Harry Potter é muito legal a Evanna era muito fã de Harry Potter em 2003 ela estava no hospital porque ela passava por alguns problemas ali relacionados à anorexia então ela convenceu a galera do hospital a deixar ela aí no lançamento do livro Harry Potter e a Ordem da Fênix nas livrarias e então ela passou a mandar cartas para a autora J.K. Rowling que respondia essas cartas se solidarizando com a situação que ela se encontrava os anos que passaram então Evanna Lynch foi fazer o teste para a Luna Lovegood sem ninguém saber quem era ela ou que ela trocava cartas com a autora e aí ela chegou a contracenar com o próprio Daniel Radcliffe no teste só que como ela era muito fã da saga ela ficou sem saber o que falar na frente do Daniel e ela ficou meio travada e isso foi o diferencial porque ela era muito a Luna Lovegood no mundo da lua total outro detalhe muito legal dos bastidores envolvendo a Luna é que foi a Evanna Lynch quem fez os acessórios que a personagem usa o brinco de rabanete foi feito pela Evanna o colar de Nargulés também foi feito por ela muito legal acho que ela realmente merecia o papel e foram 15 mil garotas que fizeram o teste para a Luna Lovegood Dolores Umbridge amada quem não ama Dolores Umbridge não é mesmo? a amada Dolores Umbridge foi interpretada pela atriz Imelda Stoughton e não houve nenhuma outra opção de atriz para interpretar essa personagem a Imelda foi escolhida de primeira tudo da Umbridge desde suas vestes até a sala do seu escritório é exageradamente rosa e isso serve para passar uma doçura que ela tenta forçar ali para esconder quem ela realmente é e um detalhe muito legal é que à medida que o filme vai passando as vestes dela vão ficando mais escuras cada vez que ela se revela mais sombria e maligna as vestes saem do rosa clarinho e vão ficando um rosa mais agressivo a sala de aula da Umbridge ali onde ela ensina ou pelo menos era para ela ensinar é a única vazia você vê que não tem adereços não tem nada diferente dos outros professores isso porque ela não ensina nada então a produção quis deixar desse jeito só as mesas e o quadro negro para fazer uma referência ali ao que ela ensinava que era nada então a sala era vazia antes da Umbridge começar a sua primeira aula os alunos estão brincando ali com uma espécie de origami encantado que voa lindamente pela sala é muito legal como essa cena foi feita eles penduraram um pedacinho de papel numa linha e foi passando ali pela sala pelos alunos para que os atores tivessem para onde olhar já que o origami foi animado digitalmente ali os atores precisavam olhar exatamente para o lugar onde o origami estava passando então para isso eles usaram esse artefato aí de pendurar um pedacinho de papel numa espécie de uma vara parece uma vara de pesca e passando assim no meio ali da gravação em contrapartida a sala da Umbridge é totalmente cheia já que a sala de aula dela é vazia o escritório dela é completamente cheio é cheio de frufru cheio de enfeitezinho as paredes são rosas e as paredes realmente foram tingidas de rosa aquilo ali é tinta de verdade outro detalhe que chama muito atenção na sala da Umbridge são aqueles pratos cheios de gatinhos fofinhos não tem como mesmo aqueles gatos sendo espiões da Umbridge eles são fofos cara ao todo a produção usou 40 modelos então imagina só foram 40 gatinhos diferentes nesse dia gravando em tela azul para serem colocados no pratinho ali depois animado com um fundo com certeza deve ter sido o dia mais legal da gravação mas sabe qual é o detalhe mais legal disso tudo? quando eles finalizaram a gravação com os gatinhos todos eles foram adotados por membros da produção ah fala que fofura não tem como não em Harry Potter e a Ordem da Fênix nós fomos apresentados aos testralhos aqueles cavalos de aparência esquelética meio diferente que só quem pode ver é quem já presenciou a morte e para fazer os testralhos a produção se inspirou em cavalos obviamente porque eles são cavalos e as asas são inspiradas em asas de morcego e eles foram criados de forma digital também só que eles precisavam parecer reais o movimento deles precisava parecer real então foi criado um esqueleto com todos os músculos todos os possíveis músculos ali então você vê que nos movimentos tudo que está mexendo ali se você pegar um cavalo e comparar os movimentos dele e ver os músculos que se mexem com o testralho você vai ver que são exatamente os mesmos tudo que está mexendo era para mexer no lugar certo mesmo cada músculo cada parte cada pedaço da pele o jeito que está mexendo é incrível o trabalho que a produção faz por isso que passa tanta verdade no filme parece que é um bicho mesmo de verdade o bebê testralho no filme foi uma adição do David Yates ele queria que as pessoas entendessem que aquilo eram criaturas reais que eram criaturas de verdade então elas têm hábitos alimentares elas se reproduzem ele não queria que o público pensasse que eram seres fantasmagóricos ou não seres que não existem sabe que são não que não existem mas que são que não são físicos então ele quis mostrar isso que eles se alimentam que eles se reproduzem pela primeira vez em Ordem da Fênix nós também conhecemos o bar Cabeça de Javali que é onde acontece ali a primeira reunião da Armada de Dumbledore e aquela cabeça de javali que tem nem aparece direito no filme mas ela se mexe os olhos se mexem o focinho do javali se mexe e tudo isso também é animatrônico os olhos e o focinho se mexem por controle de rádio e o porco mexe a cabeça de um lado para o outro como um operador que ficava atrás da parede controlando isso é um trabalho fantástico muito legal mas que não tem um segundo de cena para fazer a porta da sala precisa a produção teve várias ideias eles pensaram em fazer algo parecido com os tijolos do beco diagonal ali do caldeirão furado se abrindo para o beco diagonal eles também pensaram em fazer uma luz muito forte formando uma porta até que no fim eles decidiram fazer uma porta em alto relevo se formando em alto relevo o que ficou muito legal é muito legal o detalhe da sala precisa da porta da sala precisa se formando já a sala precisa em si teve um set construído e vocês notaram que tem muitos espelhos na sala precisa e no filme tem uma lareira só só que na verdade são várias lareiras que foram construídas porque elas precisavam ser refletidas de todos os ângulos então aquilo ali era muito quente os atores falavam que eles saiam das cenas ali todos suados porque era cheio de espelho e tinha várias lareiras uma das técnicas de iluminação que foi usada na sala precisa é a luz vindo do chão isso fazia a luz refletir na sola de alguns sapatos então eles colocaram veludo embaixo dos sapatos para acabar o reflexo além disso eles também precisavam usar às vezes algumas proteções nos calçados para não deixar marca de pé no set senão ficava tudo zoado já a cena que a Umbridge vai invadir ali a sala precisa precisa ser uma cena mais séria só que o Rupert Grint não conseguia ficar sério ele sempre dava risadinha tentava esconder mas aí as pessoas percebiam que ele estava escondendo e era pior todo mundo começava a rir quando a Umbridge invade a sala quando ela realmente invade acontece uma explosão os espelhos explodem ela explode a parede isso tudo foi realizado através de efeito prático nada ali é digital só claro que eles aprimoram de forma digital mas a base de toda a cena foi feita com efeitos práticos e como eles precisavam explodir e tecnicamente os atores estavam perto eles tinham que ficar perto eles não podiam usar o material que eles usam sempre que é explosivos e concreto porque alguém poderia se machucar muito feio mesmo os dublês então foi usado cortiça a parede que foi explodida foi construída com cortiça que dá o efeito muito parecido com o concreto explodindo e eles usaram morteiros de ar para explodir não explosivos com fogo e pólvora já os espelhos não eram espelhos de verdade e eles já estavam quebrados quando eles caem os espelhos eram feitos de um outro material que já estava cortado que havia sido cortado a laser no formato de espelho quebrado e na parede haviam pequenos pinos escondidos que empurravam esses pedaços de espelho colados e aí caía dando a impressão de que estivesse quebrando a cena do beijo entre o Harry e a Shaw primeiro foi adiada a Kate que interpretou a Shaw se preparou muito o Daniel também se preparou muito só que quando chegou no dia da cena o Daniel Radcliffe estava doente aí não dava para fazer a cena ia passar gripe para a menina e devia estar com a cara toda cagada de gripe e aí depois quando os dois estavam prontos eles foram lá não hoje é o dia de gravar a cena eles simplesmente não conseguiam gravar porque eles estavam muito nervosos ali e o Daniel batia os óculos toda hora na cara da Kate e ficava pedindo desculpa e eles precisaram gravar várias vezes o beijo de vários ângulos diferentes mas a Kate disse que o Daniel beija muito bem e vamos combinar que o parâmetro não estava muito alto ali né porque era um beijinho bem xoxo então se beijasse mal um beijinho xoxo desse aí ia ser complicado na cena em que o trio está no salão comunal da Grifinória falando sobre o beijo ali do Harry e da Shaw eles começam a dar risada e aí é tão natural da forma que acontece que você acha que aquilo ali estava no roteiro mesmo mas não estava foram os atores que começaram a rir ali só que a química deles era tão boa que o David Yates quis que essa cena ficasse no filme do jeito que ela estava a cena onde o Ron está na sala precisa e a Hermione acaba acertando ele com o estupefácio ele é lançado para trás também foi feita de uma forma muito interessante o ator Rupert Grint foi amarrado através de cabos em um outro membro da produção que era muito maior que ele e aí toda vez que ele tinha que ser puxado para trás esse cara aí tinha que descer uma escada correndo e aí ele subia de volta quando tinha que voltar para o lugar e gravar de novo o personagem Nigel que é aquele mais novinho ali da armada de Dumbledore foi inventado para o filme não sei se vocês sabem mas ele não existe em um livro ele é uma junção do Dennis Creevey e do Colin Creevey que são dois irmãos o Colin até aparece ali em Câmara Secreta mas depois não aparece mais e aí o Dennis também entraria em Hogwarts que era o irmãozinho do Colin que ele era tão pentelinho quanto o Colin e aí ele foi cortado e aí eles criaram o Nigel e ele acabou ficando ali para fazer as cenas como professor da armada de Dumbledore o Daniel se inspirou no ator David Ullis que foi o professor Lupin do jeito que o professor Lupin ensinava ele se inspirou nele então você pode ver alguns movimentos meio parecidos ali entre os dois dentro das aulas quando a Dolores Umbridge assume o cargo de diretora depois que o Dumbledore acaba saindo o Filch acaba tirando as pinturas ali dos quadros mexendo os bruxos acabam caindo e tem um quadro que tem uns bruxos que eles estão em torno de um esqueleto que até faz referência a um quadro real de verdade da vida real e nesse quadro tem alguns membros da produção e você consegue ver o David Heyman ali quando ele está quando o Filch está chacoalhando que é o produtor de Harry Potter de todos os filmes Ordem da Fênix foi o primeiro filme que teve um hiato de nove semanas porque os atores precisavam prestar os testes da escola foi a primeira vez que isso aconteceu eles pararam nove semanas para a galera poder se concentrar nos estudos ali e prestar as suas provas além disso nem tudo são flores meus bruxos Ordem da Fênix quase foi o último filme de Emma Watson em Harry Potter pois é a atriz quase largou quase deixou Hermione Granger para trás mas aí ela acabou decidindo que seria muito estranho para falar a verdade outra pessoa interpretando um personagem que ela cresceu fazendo então ela decidiu ficar até o fim ainda bem né porque é muito ruim quando muda um ator no meio aí a gente vê o próprio Grindelwald mesmo alguns preferindo mais o Mads Mikkelsen do que o Johnny Depp causa uma estranheza quando muda não tem como eu mesmo gostei muito do Mads mas causa uma estranheza não tem como durante as filmagens de Ordem da Fênix os atores tinham atividades extras essas atividades extras consistiam em jogar críquete nos gramados ali dos estúdios Livestyn e para você que acha que Fred e Jorge eram gêmeos terríveis só na história Oliver e James Phelps eram tão terríveis quanto o Fred e o Jorge em um dia de trabalho ali eles decidiram que seria muito legal pregar uma peça nos membros da produção e eles pegaram ali um dos walkie talks e falou que parte da equipe ali estava dispensada para ir para casa e a galera simplesmente acreditou e foi embora só que eles tomaram um baita um baita chamado do diretor David Yates isso daí foi uma brincadeira que eles passaram um pouco nos limites pela primeira vez em Ordem da Fênix a gente vê Azkaban a gente vê através né da matéria do Profeta Diário ali e Azkaban inicialmente ficaria numa cachoeira enorme cachoeira essa que foi inspirada segundo Stuart Craig o chefe do designer ali né em Foz do Iguaçu aqui no Brasil mas como Azkaban fica no Mar do Norte não tem cachoeira lá então eles acabaram desistindo da ideia no quinto filme nós também somos apresentados a Bellatrix Lestrange a fiel comensal da morte maluca do Voldemort e ela é interpretada pela incrível Helena Bonham Carter mas vocês sabiam que a Helena não era a primeira opção para interpretar a Bellatrix ela encaixa tão bem na Bellatrix que a gente até estranha né essa informação e é mais estranho ainda pensar em quem seria a Bellatrix inicialmente que era a Ellen McCrory que interpretou em Enigma do Príncipe a Narcisa ela só não ficou com o papel da Bellatrix porque ela estava grávida então não pôde fazer o filme mas ela fez um papel muito bom de Narcisa depois inclusive uma pena que a atriz faleceu recentemente aí né tem quase um ano muito triste Grope o meio-irmão do Hagrid também foi um show ali de produção de bastidores ele foi obviamente feito de forma digital mas a produção teve uns truques ali os movimentos do Grope foram capturados através do ator Tony Maudsley e é muito legal porque os movimentos que ele fez deu uma personalidade para o Grope e cenas que tinham interação como o Ron quebrando a madeira na perna do gigante precisavam de um que a mais ali né aquela coisa do ator ter com quem interagir então tinha uma perna de espuma ali onde o ator Rupert ia lá e dava a madeirada para ter com que contracenar além disso em momentos que o Grope abaixa ali foi capturado também de uma forma para ter noção do tamanho real que a animação digital ficaria na cena um membro da produção fica com um suporte bem grandão no ombro que tinha uma cabeça na ponta para fazer isso porque dessa forma eles capturavam o espaço todo a noção de espaço que ia precisar para fazer o gigante a cena dos gnomes onde os alunos prestam seus testes ali do quinto ano também é um verdadeiro show de efeitos práticos aqueles papéis ali na mesa quando o Fred e o Jorge passam e todos eles vão para os ares foi feito através de ar comprimido também o ar assoprava assim na mesa e aí todas as folhas em sequência eram jogadas para o alto já os fogos de artifício obviamente foram criados de forma digital mas a captura dos fogos foi feita de verdade os membros da produção ali dessa parte pegaram os fogos que eles tinham ali vários tipos guardados armazenados pegaram uma noite e colocaram fogo em tudo lá para ver como esses fogos agiam quais eram os movimentos deles e aí através disso eles se inspiraram para fazer capturaram ali as cenas filmaram obviamente e aí no computador através de softwares muito poderosos para fazer esse tipo de trabalho eles criaram o show do Fred e do Jorge além disso o dragão que dá uma bocanhada na Umbridge é inspirado no dragão do ano novo chinês e como um grande finale ali né na fuga do Fred e do Jorge as proclamações da Umbridge todas explodem e caem das paredes são mais de 90 proclamações isso também é efeito prático primeiro que para explodir ali do jeito que fica na cena que tem um monte de papelzinho picado eles precisaram colocar dentro de cada proclamação papéis já picados atrás da folha inteira explosivo para acionar isso então todos foram colocados dessa forma com esse esquema e explodiram aí o papel foi jogado para fora ali e aí cai aquela chuva de papeizinhos e para eles caírem da parede foi um mecanismo muito parecido com os espelhos lá da Sala Precisa eles tinham ganchos que iam para trás e aí eles caíam meio que gradativamente você vê que eles caem de uma forma que nem é tão perceptível mas eles não caem todos de uma vez eles caem parece que numa escala mas que é tão sutil que parece que é tudo junto os centauros na floresta proibida apesar também de terem sido feitos de forma digital também tiveram capturas de movimentos com atores reais dois atores foram contratados para fazer os centauros um fez o centauro agouro e o outro fez o magoriano e eles até tinham algumas falas que infelizmente foram cortadas do filme se você assistiu o episódio das cenas deletadas vai saber quais falas são essas a Sala das Profecias no Ministério da Magia foi o primeiro cenário inteiramente digital dos filmes de Harry Potter aquilo foi inteiramente criado de forma digital não tem nada ali naquela cena a única coisa de verdade naquela cena é o chão e as paredes de fundo verde só o resto e os atores que são reais obviamente só tudo ali aquelas prateleiras aquelas profecias tudo é digital claro que protótipos de profecias foram feitos para eles entenderem como funcionava mas na gravação mesmo em cena não tinha nada o que foi feito é que o diretor colocava uns efeitos sonoros ali para eles entenderem o clima da cena mas não tinha nada além disso e sinceramente nem parece você nem percebe que é digital aquilo tudo você não percebe realmente parece que tem um monte de prateleira com um monte de globo ali com profecia como a Ordem da Fênix tem muita muita batalha tem ali os feitiços na armada de Dumbledore tem a batalha do departamento de mistérios um coreógrafo foi contratado o Paul Harris foi lá e desenvolveu um grupo de movimentos com as varinhas e aí cada ator deu a sua personalidade ali mas é muito legal porque eles tinham um coreógrafo de varinhas cara Helena Bohan Carter inclusive quando estava fazendo as suas cenas seus movimentos com varinha ela ficava fazendo o som de bola de ping-pong na boca ela mexia a varinha e ficava outro segredo dos bastidores de Ordem da Fênix é que a produção precisou substituir as varinhas por varinhas de borracha porque estavam quebrando muita varinha nas cenas principalmente o ator que fazia o Simas Finnegan ele chegou a quebrar 10 em um único dia de gravação e durante as filmagens de Ordem da Fênix teve tímpano perfurado cara olha só que loucura tem uma cena que a Bellatrix pega o Neville ali tá com ele segurando pelo cabelo e põe a varinha no pescoço dele de uma forma meio violenta ela até bate a varinha no rosto dele e a Helena Bonham Carter foi fazer isso e sem querer acertou no ouvido do Matthew Lewis e acabou perfurando o tímpano dele que bad né mano a cena do duelo entre o Dumbledore e o Voldemort no Ministério da Magia embora não tenha sido tão fiel ao livro foi épica a gente não pode negar ela é cheia de efeitos práticos e lembra que eu falei que o set do Ministério da Magia pelo menos parte dele tinha sido feito para ser destruído pois é por conta dessa batalha os azulejos que explodem ali com os feitiços que estão acertando explodem de verdade aquilo tudo é efeito prático tá aquilo tudo tá explodindo mesmo e aí depois digitalmente os membros da produção colocavam os ricochetes do feitiço ali além disso nessa cena os vidros ali que explodem quando o Voldemort explode e tudo são vidros de verdade também que foram estilhaçados ali e colocados em cena aquela explosão dos vidros é verdade é realmente de verdade e claro que é complementado ali de forma digital onde tem o CGI e para fazer a cena da água onde o Dumbledore coloca o Voldemort dentro de um globo de água ali foi muito interessante porque o Ralph Fiennes foi colocado numa espécie de um poste onde ele sentava num banco que era preso assim só pelo popozão mesmo e pelas pernas e então ele ficava mexendo ali numa coisa meio sem gravidade para dar a impressão ali que ele estava dentro d'água muito maluco eu teria ficado com muito medo de fazer isso inclusive o Ralph Fiennes falou que ficou com medo também até ele se sentir seguro realmente seguro para se soltar ali dentro e fazer os movimentos ali dentro não ali em cima para fazer os movimentos demorou um pouco e a serpente de fogo que o Voldemort também faz contra o Dumbledore obviamente é criada ali a maioria é digital mas também tem alguns efeitos práticos na hora que o Voldemort lança a serpente para cima do Dumbledore e o Dumbledore desvia que tem um fogo desviando ali aquele fogo é efeito prático muito legal é fogo de verdade aquilo e obviamente a cena foi feita com dublês e uma cena que não agradou muito o Michael Gamble que interpreta o Dumbledore é a parte que ele transforma os vidros ali que o Voldemort joga contra ele em areia porque foi usada areia de verdade então imagina só sopraram areia no véio bicho eu que tenho agonia dessas coisas eu imagino a areia entrando no pescoço assim já vai me dando um circuitico e por último mas não menos importante aquele momento ali onde o Harry está possuído pelo Voldemort possuído pelo ritmo ragatanga os olhos dele ficam absurdos de doido né muda tudo ali muda a cor eles mudaram a cor desses olhos adivinhem só por CGI por computação também computação é muito de velho Caco para de falar isso tudo bem que você fez 31 anos há pouco tempo mas segura os olhos do Harry a cor dos olhos foram mudados ali de forma digital também através do CGI e aí vendo isso a gente dá uma certa indignação né porque chega em Relíquias da Morte eles me colocam os olhos da Lilian Castanho bicho dava pra ter mudado os olhos da menina no computador dava pra ter mudado tranquilamente eles mudaram porque eles não quiseram não sei quando a gente chegar nos segredos dos bastidores desse filme a gente pode descobrir alguma coisa mas sinceramente viu caralhas brincadeira brincadeira mas ok eles não colocaram lente no Daniel Radcliffe porque lá no primeiro filme quem já assistiu aí os segredos dos bastidores de pedra filosofal que foi o que estreou né esse quadro aqui vai lembrar que o Daniel era alérgico a lente de contato então não pôde usar eles tiveram que fazer com CGI lá mas e a menininha lá que fez a Lilian ela não era chato né vai ficar pegando na cor do olho da criança tá bom já foi passou o que importa que teve o filme então é isso meus bruxos eu espero que vocês tenham gostado esses foram os segredos dos bastidores de Harry Potter e a Ordem da Fênix o próximo episódio do Magia do Cinema aqui vai ser sobre os detalhes que vocês deixaram passar no filme aqueles detalhezinhos easter eggs durante o filme mesmo que aí fecha a quinta temporada né lembrando que o Magia do Cinema ele tem três episódios que é o de cenas deletadas o segredo dos bastidores e o detalhe dos filmes é um quadro que dá muito 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 trabalho por isso ele até demora um pouco de um episódio para o outro sem brincadeira até aqui ó todas as anotações para fazer isso daqui é tudo anotação que eu fico assistindo tá vendo eu fico assistindo todos os materiais extras que tem entrevistas tudo que tem relacionado ao filme vou anotando para depois criar o roteiro colocando em ordem cronológica de como acontece no filme para trazer esses episódios aqui para vocês então por favor dê o seu like compartilha esse vídeo que ajuda demais beleza a gente se vê num próximo episódio aqui do caldeirão furado e até lá malfeito feito 聊 eirable e e e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto